Na rua poucos querem ver seu bem, irmão Eu vim da quebrada Onde ninguém é de ninguém Aqui é sem leis Sem vez pra comediagem Sem regras e sem massagem A ideia das ruas Cada um fazendo a sua Querem ver você na merda Querem ver você na mesma todo dia Te jogar nas masmorra Nas esquinas das periferias Algo, droga, arma O crime chama em casa Falta atenção na área Vinte e quatro horas não paga Te fascina essa vida Te vicia a rotina De cima na quina Na adrenalina com as bandidas Se tem dinheiro, tem Tem de cinquenta e de cem Também no tambor O terror não é mais que ninguém Proteção, um terço dos braços Tatu e os cordão Na mente a lembrança da infância Nascinto um oitão, perdão Não tem policiais Batem bem na detenção As conexão vão além Nas ruas é alta voltagem É só malandragem de ponta que consta Responsa das bronca Na hora H sem cabreira tá na posta Das costa não Quer as onça na conta Quer o cifrão Frente a frente passa Faça o tempo passa Cada passada nas ruas é real na mão Tá milhão, mil graus É quem que tá na missão Tá dominado geral Nas esquina que ali Sabe que o acesso divino é ruim Quem entrou que soube satin Quem ficou até o fim tá aqui Pelas ruas da quebrada sem demora Só dois sabem a sua hora Relembra as histórias Os parceiro que é de rocha Que chegava junto a qualquer hora Mudou tudo agora A vida é uma escola Só contato o filho Jogada de mestre Buscando os cash Sabe onde investe É suí nordeste né Cidadão José mais um Que sabe o que quer Alguns interesses Levam anos, meses E não quer ser comum Descariam Alcoo droga arma O crime chama'em casa Bom pra Tessão da área Vinte e quatro horas Não pá Cada um faz seu corre, uns vive, uns morre, alguns pode, outros sofre, uns foge, se dão bem com os malote do cofre Vira chefe, tira blefe e as gata pira, quer flashback, só rock na night, happy back Tudo articulado, programado, nada pode dar errado, vários contato acionado, os caras gata, todo mundo de todos os lados Vários aliado, todo canto tem jogo pesado, os que restaram tão, os que prestaram vão sem restrição Vida, prestação não, tá na pista em vão, prestando atenção, ocasião, uma reação, um irmão no mundão em alta Atenção, na vida, bandida, função na quina, noite e dia, ferida, nas ruas, trilha, armadilhas, guilhotinas Quem atrasar vive dias a paz, quem atravessar é só tentar a sorte, vive só de pisar na bola, vão carimbar seu passaporte Acabado a peste com a 10, no jogo é um 2, nos corre a pés, na quebrada social sem stress Quer reais, irmão, leais, mas tá bom Querem ver você na merda, querem ver você na mesma todo dia Te jogar nas masmorra, nas esquinas das periferias Álcool, droga, arma, o crime chama em casa Rota atenção na área, 24 horas, não, não pá Querem ver você na merda, querem ver você na mesma todo dia Te jogar nas masmorra, nas esquinas das periferias Álcool, droga, arma, o crime chama em casa Rota atenção na área, 24 horas, não, não pá Na sul, a área é só os bara play, bala, rave, cara, meio, impa, jussara, dispara com os cara até lá Bora ver no que dá, deixa a noite rolar, alguma coisa no ar Quer curtir, quer gastar, quer agir, chapar, tá aqui? Já era, é otária É hora, garra, se adiantar, vai, 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 vai Os caras iam lá na frente, já deu o toque pras gato, direto pra pipa Querem ver você na merda, querem ver você na mesma todo dia Te jogar nas masmorra, nas esquinas das periferias Álcool, droga, arma, o crime chama em casa Rota atenção na área, 24 horas, não, não pá Querem ver você na merda, querem ver você na mesma todo dia Te jogar nas masmorra, nas esquinas das periferias Álcool, droga, arma, o crime chama em casa Rota atenção na área, 24 horas, não, não pá Se a coisa é muito constante na sua vida, não tem como você tapar o olho e fingir que não tá vendo Ninguém fala da droga, porque é chique Fala porque é preciso, moro Ninguém fala do crime, porque é bonito Essa é a minha vida, é a vida da grande maioria que mora na periferia, tá ligado? Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti